O brasileiro está vivendo mais. Expectativa de vida sobe para, em média, 75 anos. E veja também, Armando Monteiro é indicado para comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, campanha reforça a prevenção e o tratamento da doença entre os jovens. E a ampliação do tratamento para HIV e AIDS na saúde pública permitiu crescimento de 29% no número de pacientes que recebem antirretrovirais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A expectativa de vida no Brasil aumentou. Em média, um brasileiro vive hoje 75 anos. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revela que, em 33 anos, o brasileiro ganhou mais 12 anos de vida. O brasileiro está vivendo mais. De acordo com um estudo do IBGE, em 2003, a expectativa de vida do brasileiro subiu para 74 anos, 10 meses e 24 dias. Um aumento de 3 meses e 25 dias em relação a 2012. Quando dividida por gênero, a pesquisa mostra que a expectativa de vida dos homens aumentou, em média, 3 meses. Já as mulheres alcançam 78 anos. Santa Catarina é o estado onde homens e mulheres vivem mais, cerca de 78 anos. No Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul, as mulheres ultrapassam a barreira dos 80 anos. Já o estado com a menor expectativa média de vida foi o Maranhão, com 69,7 anos. A mortalidade infantil também caiu em 2013. O estudo revela que a taxa de mortalidade em crianças com até 1 ano de idade ficou em 15 para cada mil nascidas vivas. Até 5 anos de idade, a mortalidade é de 17,4 por mil. Os dados sobre a expectativa de vida no Brasil são usados pelo Ministério da Previdência Social para determinar o fator previdenciário, que serve para calcular a aposentadoria paga pelo INSS a todos os brasileiros. Ainda de acordo com o Ministério da Previdência Social, com as novas expectativas de sobrevida, um segurado com 60 anos de idade e 35 de contribuição deverá contribuir por mais 94 dias para manter o valor do benefício. Para ter acesso à pesquisa completa sobre a expectativa de vida, basta entrar no site do IBGE. Trabalho de forma coletiva e oportunidade. Características da chamada economia solidária, que prioriza a inclusão social com desenvolvimento sustentável. A Conferência Nacional do Setor terminou neste domingo. E a meta agora, com o Plano Nacional de Economia Solidária, é investir em financiamentos e capacitação para os grupos. É na oficina que tudo se transforma. As ripas de madeira, também chamadas paletes, viram outros objetos de casa. Um aprendizado para mim, né? Porque eu nunca tinha visto. Pô, você pega um palete, jogado no meio da rua, o pessoal acha que não tem utilidade para nada e a gente pega, reforma. Além de dar uma nova utilidade aos paletes, essas pessoas também têm uma outra oportunidade de vida. Elas fazem parte de um projeto de inclusão social e economia solidária para usuários de drogas e álcool, que funciona há cinco anos em São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista, e em mais cinco regiões do Estado. A gente trabalha com um público que está totalmente à margem. E a economia solidária, ela se apresenta justamente como uma alternativa a isso. Que tem como princípio a questão da autogestão, a questão da cooperação, do respeito ao outro. Um outro exemplo de economia solidária é o trabalho feito pela Cooperpac. Desde 2010, a cooperativa estabeleceu um convênio com a Prefeitura de São Paulo, que forneceu um galpão para o tratamento do lixo coletado na região sul da cidade. Nazaré veio para a cooperativa por indicação de uma amiga e recebe, em média, 800 reais por mês. Eu estou ajudando a comunidade, entendeu? Estou tirando aqui aquele lixo da rua para chegar aqui, separar e depois o pessoal compra para se reciclar de novo. Entendeu? É outra nova vida. A presidente da cooperativa revela que trabalhar de forma coletiva e gerenciar todas as etapas da atividade requer planejamento e dedicação. Não é para qualquer um trabalhar dentro de uma central, dentro de uma cooperativa. A pessoa tem que ter garra, tem que ter determinação, tem que ter força de vontade. Então, a gente faz um trabalho aqui que está ajudando o meio ambiente, está absorvendo novas pessoas. E por que não ter orgulho do que a gente faz? A gente tem orgulho demais do que a gente faz. Experiências bem-sucedidas nas áreas de inclusão social e desenvolvimento sustentável foram apresentadas e discutidas aqui na terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. A meta agora é construir um plano nacional que envolva a capacitação dos grupos e o financiamento das iniciativas. Nós precisamos ter legislação adequada, precisamos ter programas institucionais, governamentais adequados para que a economia solidária possa desenvolver as suas potencialidades. Nós precisamos ter crédito adequado para a economia solidária. Nós precisamos fortalecer, ampliar bastante a assistência técnica, o assessoramento técnico e a formação. Nós precisamos criar programas especiais de comercialização adequados à realidade dos empreendimentos. O resultado preliminar por escola do Exame Nacional do Ensino Médio já está disponível para as escolas. Apenas os responsáveis pela unidade de ensino podem consultar os dados no site do INEP. Caso não concordem com o resultado, eles têm 10 dias para recorrer. Os resultados finais vão ser divulgados depois da análise dos recursos. Mais de 9 mil toneladas de milho vão ser enviadas para municípios que fazem parte da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, mas que não estão em situação de emergência. Um leilão realizado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, contratou frete para levar o produto que será comercializado pela política de garantia de preços mínimos nos estados do Acre, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins. Para mais informações, basta acessar o site da Conab. Aumentar a venda de produtos de comunidades quilombolas para os programas de compra de alimentos do governo federal. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Bahia, Minas Gerais, Maranhão e São Paulo são os primeiros estados contemplados com a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem tem os detalhes e está ao meu lado é o Kenner dos Santos. Boa noite. O que será feito para aumentar a venda dos quilombolas? Boa noite, Priscila. O MDA vem realizando um conjunto de ações no sentido de aumentar a comercialização dos produtos quilombolas. Uma das nossas principais ações será a realização de um conjunto de oficinas que irá tratar da questão da comercialização das comunidades quilombolas. O principal foco dessas oficinas será o mercado de compras públicas, PAI e PNAI. Nós identificamos nesse mercado o grande potencial e as comunidades quilombolas no Brasil ainda não acessam esses mercados. Então, a ideia das oficinas é realizar um diagnóstico, identificar as possíveis parcerias, no sentido de articular as comunidades quilombolas para que elas possam acessar esses mercados. Inicialmente, são quatro estados contemplados. Quando que o restante do país também, os quilombolas do restante do país também vão ser beneficiados? A nossa ideia do MDA é, no próximo ano, 2015, expandir essas oficinas para o conjunto dos outros estados. Então, nessa primeira etapa estarão sendo contemplados a Bahia, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. E, no próximo ano, a ideia é que mais estados possam estar conhecendo essa política de compras públicas, e, particularmente, as comunidades quilombolas, onde as oficinas, na nossa opinião, é uma estratégia importante. Até porque a proposta das oficinas é articular um conjunto de parceiros, seja governo do estado, governo municipal, universidades, antes de também estar ajudando essas comunidades quilombolas a acessarem esses mercados. Porque nós avaliamos que é um mercado importante, a agricultura familiar já vem acessando o PAA, PNAE, e nós avaliamos que as comunidades quilombolas têm um potencial de produção que podem estar também acessando esses mercados. Então, essa iniciativa deve melhorar, dar mais qualidade de vida para a população quilombola? Esse é o objetivo nosso do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós avaliamos que tem um potencial hoje a produção quilombola e que, a partir do aumento da produção, eles podem comercializar os seus produtos. Então, nós avaliamos que, vendendo para esses mercados, eles poderão aumentar suas rendas, melhorar sua qualidade de vida. Muito obrigada. E mais informações sobre as datas e os locais onde as oficinas vão ser realizadas, pela internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Desde o dia 17 de novembro, o Ibama apreendeu mais de 7 toneladas de pescado no rio Solimões e aplicou cerca de 429 mil reais em multas. É a Operação Chandoré, que fiscaliza locais suspeitos de caça aos botos e jacarés, além de atividades pesqueiras ilegais no período de defeso de algumas espécies de peixes. Todo pescado apreendido foi destinado a associações comunitárias e entidades filantrópicas para doação. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está mapeando as alterações no clima brasileiro. A ideia é criar metas para reduzir os impactos ambientais de situações extremas, como a seca e as enchentes. Enquanto algumas regiões sofrem com as enxurradas, em outras o problema é a falta de água. Para prever situações como essas, a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão elaborando um estudo sobre as mudanças climáticas no Brasil. O levantamento vai identificar os prováveis impactos e apresentar as medidas que devem ser tomadas pelo governo. Os cenários climáticos apresentam as tendências de extremos, como chuvas fora do período e temperaturas muito altas. As novas projeções já apontam um aumento de temperatura em todo o país e alteração no padrão de chuvas, com aumento para o sul e litoral do Nordeste e diminuição no norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Até maio do ano que vem, 2015, a gente espera ter os resultados completos, não só de identificar quais são os impactos prováveis, mas também do que deve ser feito. Mais de mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues para moradores do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As famílias atendidas vivem em áreas de risco e têm renda até R$ 1.600. Cerca de 5.200 pessoas contam agora com casa própria, um investimento de R$ 135 milhões. Foi divulgado hoje o resultado final das análises dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Ele morreu no dia 6 de dezembro de 1976, quando estava exilado na Argentina. A suspeita da família é de que Jango tivesse sido envenenado, o que levou à reabertura das investigações em 2007. O corpo de João Goulart foi exumado em novembro do ano passado na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Trazido para Brasília, foi recebido com honras militares. A suspeita é de que o ex-presidente havia morrido por envenenamento e não por causa de um ataque cardíaco, como divulgado na época. Após um ano de estudos, os peritos não encontraram substâncias que tenham causado a morte de Jango. O processo de investigação para saber a causa da morte do ex-presidente foi dividido em etapas. Primeiro, foi levantada uma série de informações sobre os tipos de venenos que eram usados na época em que Jango morreu. Depois, foi feito um exame de DNA e outro toxicológico no corpo do ex-presidente. Segundo os peritos, o tempo dificulta a conclusão definitiva sobre a morte do ex-presidente. Não há elementos científicos para afirmar nem para negar que se tenha produzido uma morte de causa natural. O tempo transcurrido é uma limitação, desde o ponto de vista científico, para poder estabelecer essas conclusões. Para o filho de Jango, João Vicente Goulart, o resultado foi satisfatório, mas ainda é preciso continuar as investigações. Não é só para a família do presidente João Goulart. Não é só para esse núcleo pequeno e desta investigação. É um exemplo de soberania do Brasil, que o Brasil faça isso que outros países já fizeram. Abrir esta ação cautelar de oitiva desses agentes americanos, que outros países já ouviram e que nós ainda estamos esperando. A perícia, o laudo pericial, é parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal Brasileiro e também na Argentina, porque a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Então, o laudo será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, ao Ministério Público Federal e às autoridades argentinas para que faça parte desse processo investigativo a respeito das condições da morte do ex-presidente João Goulart. O laudo completo sobre a exumação do ex-presidente ficará sob os cuidados da Polícia Federal. Apenas o texto será divulgado. As fotos do corpo do ex-presidente serão mantidas em sigilo a pedido da família. Foi anunciado hoje mais um nome para compor a nova equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. O senador Armando Monteiro foi indicado para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O senador Armando Monteiro Neto vai assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no lugar de Mauro Borges. O futuro ministro disse que o principal desafio é promover a competitividade da indústria brasileira. O que significa reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade. A agenda da competitividade envolve várias áreas do governo e demanda intensa articulação e coordenação. É papel primordial do MEDIC realizar essa tarefa. O ministro indicado para o Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior afirmou também que o país precisa simplificar os processos para facilitar o comércio com outros países, além de fechar acordos com parceiros estratégicos. Nesse sentido, Armando Monteiro Neto defendeu o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O fortalecimento do Mercosul nos oferece uma vantagem na perspectiva de acordos com outros blocos econômicos, como por exemplo o da União Europeia. Porque é uma perspectiva de mercado ampliado, ou seja, quando se fala de acordo Mercosul-União Europeia, o Mercosul é a perspectiva de um mercado ampliado na América do Sul, o que fortalece a nossa posição negociadora. Armando Monteiro Neto é formado em Administração de Empresas e Direito. Já foi deputado federal em três mandatos consecutivos e presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, entre 2002 e 2010. Em 2011, assumiu como senador pelo PTB de Pernambuco para um mandato de oito anos. Além de Armando Monteiro, já foram confirmados os nomes de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o planejamento. Alexandre Tombini foi convidado a permanecer na presidência do Banco Central. No próximo dia 5, a presidenta Dilma Rousseff participa da reunião dos chefes de governo da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, em Quito, no Equador. Hoje foram apresentados alguns dos temas que serão tratados no encontro. O embaixador adiantou que o motivo central da cúpula será a transferência da presidência protêmpore do grupo do Suriname para o Uruguai, além da inauguração da sede da Unasul. A nova sede, que será inaugurada em Quito, foi construída e doada à Unasul pelo governo equatoriano. No encontro, a cúpula deve aprovar o estatuto e o regulamento da Escola Sul-Americana de Defesa, um centro de altos estudos para a formação de civis e militares, que será criado pelo grupo de países. A ideia é você fazer com que você possa, na Escola Sul-Americana de Defesa, reunir cursos e iniciativas que possam reunir militares e civis de todo o continente sul-americano. A Unasul foi criada em 2008 como uma forma de integração dos 12 países da América do Sul. No encontro desta semana, também deverá ser tratado o tema da cidadania sul-americana, com a possibilidade da livre circulação de pessoas na região, algo já implantado no Mercosul. A ideia é você discutir e trabalhar na Unasul elementos que façam com que o fluxo de pessoas na América do Sul se faça de uma forma muito mais fácil para as pessoas, isso tem uma influência grande para a vida das pessoas, dos homens de negócio, e, sobretudo, fazer com que também exista um mecanismo de cooperação entre os diversos países para trabalhar assuntos relacionados com a cidadania e o fluxo de pessoas. Mais nove medicamentos passam a fazer parte dos antibióticos que têm a venda controlada, Com atualização feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a lista conta agora com 128 remédios. Desde 2010, os antibióticos só podem ser repassados para o consumidor com a retenção de uma das vias da receita. A lista completa dos antibióticos controlados está no site da Anvisa. Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS. Em 2013, o número de pessoas que receberam o medicamento para o HIV na rede pública de saúde aumentou quase 30%. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, que também lançou uma campanha com foco nos jovens, baseada na prevenção e na prática do teste anti-AIDS. Prevenção, teste e tratamento. Essas são as estratégias do Sistema Único de Saúde, o SUS, no combate à AIDS. No campo do tratamento, 790 milhões de reais foram aplicados só este ano pelo governo federal na compra de antirretrovirais. Esses medicamentos não curam a AIDS, mas atuam para conter a multiplicação do vírus. O número de brasileiros que iniciaram tratamento com antirretrovirais pelo SUS cresceu 29% em 2014, passando de 47 mil pessoas entre janeiro e outubro de 2013 para 61 mil no mesmo período deste ano. Esse aumento se deve, segundo o Ministério da Saúde, a uma mudança de protocolo nos atendimentos. Antes, só recebiam os antirretrovirais nos pacientes com comprometimento do sistema imunológico. Agora, basta que o teste dê positivo para começar o tratamento. A mudança do protocolo foi iniciada no dia 1 de dezembro do ano passado, exatamente porque já havia evidências científicas e houve uma decisão do Brasil de ser um dos primeiros países a oferecer o tratamento para todas as pessoas que são portadoras do vírus. Se a gente combina o uso do preservativo com o tratamento de todos os que são portadores de HIV, em 4 ou 5 anos nós podemos ter uma dimensão muito acelerada da redução da AIDS no Brasil. Cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no país. Desse total, 80% foram diagnosticadas e as demais não sabem que tem a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia está estabilizada no país, com a taxa de detecção de 20,4 casos a cada 100 mil habitantes, o que significa 39 mil novos casos de AIDS no Brasil por ano. Na população entre 15 e 29 anos, a taxa de detecção da doença passou de 9,6 casos a cada 100 mil pessoas em 2004 para 12,7 diagnósticos a cada 100 mil brasileiros em 2013. Para aumentar o nível de prevenção entre os jovens, o foco da campanha de combate à AIDS lançada nesta segunda-feira são os brasileiros entre 15 e 29 anos. O slogan é partir o teste e o Ministério da Saúde vai interagir com o público-alvo, especialmente pela internet. Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece a gerar o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Muitos dos jovens hoje acreditam que não terão problemas, não serão infectados, não terão doença, o que não é verdade. Por isso que é fundamental, e a campanha que o Ministério da Saúde lança, o trabalho que vai ser feito junto com as prefeituras, com os governos dos estados, com as ONGs, com a sociedade, procura chamar atenção com a linguagem dos jovens, utilizando as mídias sociais, os aplicativos, intensamente a internet, para poder comunicar ao jovem na sua linguagem, inclusive resgatando a história de 30 anos, que é uma história de luto, de sofrimento, de dor, de superação, mas não é uma história para ser negligenciada. O Ministério da Saúde também anunciou hoje o lançamento de um fundo, que vai arrecadar recursos da iniciativa privada para financiar projetos sociais de organizações da sociedade civil. O chamado Fundo Positivo pretende contribuir com a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, às hepatites virais e à promoção da saúde, especialmente entre jovens. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!